Hoje o quadro Redação e Análise vai contar com a participação da jornalista Otávia Silva. Otávia, muito boa noite. Olá, boa noite Silvana, boa noite Elisabeth e boa noite para você que está aí em casa a nos assistir. Otávia, em relação à morte dos recém-nascidos em São Vicente, já há algumas informações novas? Pois é Silvana, este aqui é um assunto que marcou esta semana a morte de sete recém-nascidos na ilha de São Vicente, lá no Hospital Batista de Souza. Estamos a falar de casos que podemos dizer incomuns, que chocou os São Vicentinos e claro o país inteiro, porque o que é que se questiona até este momento é o que são as casas, o que é que está na origem da morte destes sete bebês recém-nascidos. Apontamos aqui que ainda não há uma resposta exata da causa da morte destas crianças. O que é que sabemos, por enquanto, é que foram crianças que, segundo as mães, nasceram prematuras e foram colocadas em incubadoras e ainda também de acordo com as certidões de óbitos, há indícios de que estas crianças tinham pneumonia e outras hemorragia. Então são informações que ainda são bastante escassas e que as investigações sobre estas mortes estão ainda a decorrer. Durante esta semana, ao saber estas informações, tivemos a reação da Diretora Nacional da Saúde, que falou de uma forma geral, dizendo que a causa de morte neonatal aqui em Cabo Verde, na maioria das vezes, está relacionada com a prematuridade, isto é, em alguns casos, nas crianças que nascem antes do tempo. Não falou exatamente se é o caso destas sete crianças, destas bebês recém-nascidas, mas avançou estes dados de uma forma geral sobre a neonatal no país. Em que pé, Otávia, estão as investigações para apurar as causas das mortes dos bebês? Exato. A Ministra da Saúde, de uma forma bem rápida, também pronunciou no decorrer desta semana, falando da morte destas crianças, onde avançou que já foi montada uma equipa para investigar a morte destas crianças. Estas crianças estão na ilha de São Vicente. O inquérito, o que é que pretende? Pretende apurar os cuidados dos médicos, dos enfermeiros e também do atendimento prestado, tanto para as mães como também para os bebês. Porque é o que é que se sabe? É que as mães, claro, estão no direito delas, ficaram bastante tristes, revoltadas, sem perceber as causas, sem perceber os motivos. Ao receberem a informação da morte dos seus filhos, a reação era de desespero, tanto dos familiares, dos amigos. Então, segundo as informações avançadas pela Ministra da Saúde, é que já foi montado um inquérito para investigar detalhadamente as causas, digamos assim, das mortes destas crianças. Tchau, tchau.